Superior Tribunal de Justiça mantém bloqueio de bens de ex-prefeito de Manhuaçu. A Dejaí Barros foi investigado por improbidade administrativa na gestão do município. Ele foi acusado de ter desviado e se apropriado de verbas públicas por meio da criação de folha de pagamento pessoal fictícia, além do não recolhimento de contribuições sociais descontadas dos servidores municipais. O ex-prefeito de Manhuaçu teve os bens bloqueados pela Justiça de Minas Gerais para eventual ressarcimento ao erário. Os danos passariam de R$ 1,7 milhão. Ao manter a decisão da primeira instância, o Tribunal de Justiça do Estado afirmou que o bloqueio dos bens não configura sanção, mas sim uma medida cautelar. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa alegou que a acusação foi genérica, o que demonstraria a inexistência de indícios suficientes da prática do ato ilícito. Mas o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, apontou que a jurisprudência do STJ considera que para decretar indisponibilidade de bens em ação civil pública por improbidade administrativa, é dispensada demonstração de dilapidação ou tentativa do patrimônio, bastando apenas a demonstração de indícios de ato ímpago, o que ocorreu no caso. O relator destacou que a indisponibilidade se restringiu ao valor necessário para o ressarcimento e que o acusado tentou obstruir o processo ao destruir provas e ameaçar testemunhas. Todos os ministros da primeira turma seguiram o voto do relator e os bens do ex-prefeito devem permanecer bloqueados.